E fala galera, a Suave aqui quem fala é o Paulo. Pessoal, hoje é aquele vídeo que eu postei na comunidade, que eu perguntei pra vocês assim, se vocês queriam que eu fizesse um vídeo pra vocês mandarem as perguntas, beleza? Então vamos fazer o seguinte, nesse vídeo vocês coloquem todas as perguntas que vocês quiserem aí nos comentários, beleza? Tipo, pode colocar até mais de uma pergunta, vai ser legal. Eu vou responder todas as perguntas. Aí, depois eu vou gravar outro vídeo, né, respondendo as perguntas de vocês. Aí eu vou gravando como uma gameplay, porque, tipo, vocês sabem que eu não mostro meu rosto e tal. E a situação tá um pouco complicada e essas coisas. E é difícil de explicar pra vocês, então... É isso aí, pessoal. Eu vou gravando a gameplay aqui, conversando com vocês. E, tipo... Mano, façam as perguntas que vocês quiserem. Não precisa ser umas perguntas absurdas, né? Mas, tipo, quase todos os tipos de perguntas eu vou responder, né? Porque eu também não sei o que é que vocês vão perguntar. Beleza. Então, vou cair num lugar bem movimentado aqui pra ver se eu morro rápido ou não, né? Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Solinhos... Cara, lembrando... Eu tô fazendo live, pessoal, em outro canal, beleza? Cadê? Mano, eu vou pular em capital. Ai, meu pingue, tá uma delícia. Vixe, Maria, meu Deus do céu. Aí, pessoal. Eu vou deixar o link do outro canal na descrição pra vocês passarem lá e dar aquela moral, beleza? Porque... Eu tô precisando muito da ajuda de vocês. Vamos lá, vamos ver o que é que nós achar aqui, né? Eu quero os doces. Acho que eu tenho uns tiros ali, ó, é. Ah, ó, é. Eu jogo o Free Fire aí como se fosse Fortnite, porque eu saio pulando em todo canto. Eu quero os doces. 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 Suf do caramba, véi. Achei que tem um cara aqui. Ah, essa casa eu já entrei. Eu sei. Hum, eu sei. Poxa, eu queria um A12, meu irmão Tem um cara aqui perto de mim Silêncio total Olha, cadê esse cara? Eu tenho que pegar meus doces Ah, respeita teu pai, Altaro Respeita teu pai Você tá louco, eu vivendo esse jogo Respeita teu pai Tá vindo outro Como que ele não me viu subir na escada? E o cego, velho E o mongoloide Nossa, não dá pra ver nada Ah, tá, tá, na parede Eu que sou burro Mas eu olhei assim, o caramba Não dá pra ver nada dessa mira Ah, mentira Mira do capiroto Ele passou pra lá Então vamos embora logo Ah, aquele cara só pode ser cego Ele deve ter dislexia Porque o cara não me viu subir na escada Acho que ele é dislexo Não respeita teu pai, meu Se fosse discar Eu tinha mais segurança Mais DM4, né DM4 é boa pra dar HS, né Como eu tô jogando só na mira padrão agora Aí Sei lá, mano Fica bem melhor discar Por causa do spray dela Mas Não sei lá, mano Fica bem melhor Não tem certeza que tem mais doces por aqui O lugar vai fechar Caramba, eu jurava que era um cara ali dentro daquela casa Deixa eu olhar dentro dessa Opa, Boca 3, gente Boca 3 aí a gente gosta Talvez eu dê uns cortes no vídeo pra não ficar muito grande, né Geralmente vídeo de gameplay fica grande Vou passar Boca 3 aqui Vamos lá, vamos lá Ai caramba Na moral Não posso ficar nessa casa sem o ventilador ligado Oxe, ah tá É o sangue preto Eu ia dizer, o que é isso preto no mapa? Olha que da hora Eu vou te jogar uma bomba ali E o mapa ficou preto Que viagem é essa, velho Caiu o cara aqui também Também solo, né, mano Solo, os caras caem em todo canto Cai cada um na casa Fosse squad, né Aí O pessoal cai mais junto, né Não tem tanto espaço pra lutear Eu peguei só um doce Vou sair do gás e tentar me curar 14 vivos É melhor que eu tivesse pulado em pack Caiu logo no ferro Vamos lá naquele drop O mapa tá calmo demais Olha, caiu ninguém aqui não Poxa, pra que que tá aparecendo isso? Eu já vi esse jogo há anos Olha, caiu ninguém aqui não Eita É pronto, o jogo travou Pronto, morri Eu ia olhar naquela casa ali em cima E aí, mano Beleza Como é que tá a situação, hein Como é que tá a família, hein Trabalhando muito Tem um drop perto de mim, ó Vamo nele Carmo na 4X Mas aquele cara tem anão Aí, pessoal Beleza Quem Vocês já sabem, né É que Esse vídeo aqui É pra vocês mandarem as perguntas, né Tipo, já tem 13 minutos De vídeo Eu não sei se todo mundo vai assistir até aqui, né A gameplay Mas Eu espero que vocês assistam Sei lá Que vai ajudar bastante, mano Que a situação que eu já estou passando Não é fácil Eu tô tentando me distrair Tô tentando descontrair Mas Tá complicado Que a escada É a escada Ele tá bem aberto, hein Tem um cara aqui Eu vou tentar pegar ele Tem um boto na guarita Tô tentando me distrair Pô, aquele cara de cima Eu não tinha visto, velho Quem me alertou foi o cara de baixo Valeu Eu vou me ferrar Vou passar por aqui Melhor o chá nesse Do que o chá no outro Ah, eu já ainda pulei Eu tava esperando Suave, olha a roupinha dele Olha Olha pra ele, olha Olha a skin da cara dele Olha Beleza, pessoal Essa daí foi a gameplay de hoje Espero que tenham gostado Lembrando, quem assistiu até aqui Não esquece de deixar o comentário Beleza, porque o comentário É o intuito desse vídeo Beleza, pessoal Então é isso aí Valeu, falou E comentem aí, beleza Que eu quero Tô ansioso pra responder Todos os seus comentários Beleza, pessoal Falou, falou E até a próxima Vai morrer Ah, vai tá segurando Falou, pessoal Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma